Pessoal, tem uma ótima notícia para vocês que gostam do WhatsApp. Exatamente, o WhatsApp está introduzindo realidade aumentada dentro do aplicativo. Exatamente, você sabe o que é realidade aumentada? Sabe o que consiste essa tecnologia? Então eu vou explicar aqui para vocês o que é realidade aumentada bem rapidinho para depois vocês entenderem como essa realidade aumentada irá funcionar dentro do aplicativo do WhatsApp. Vamos mostrar tudo neste vídeo aqui. Vem comigo, deixa aquele like e seja feliz! Pessoal, a realidade aumentada já não é uma tecnologia tão nova assim. Já existe há bastante tempo, ela é usada em aplicativos, em jogos. Um jogo, por exemplo, que ficou famoso por utilizar realidade aumentada é o Pokémon GO. Quem nunca jogou Pokémon GO aí, né? Quando foi lançado esse jogo, então, ele foi um fenômeno ali por utilizar realidade aumentada, que consiste, né, pessoal, em uma tecnologia que integra, digamos assim, um conteúdo virtual dentro de um cenário real, utilizando as câmeras do celular. Com isso, a realidade aumentada permite sobrepor elementos, oferecendo o mundo real com outros olhos, digamos assim, né? Pois bem, como que vai ser introduzido aqui no WhatsApp, então? Olha só, essa captura de tela aí, feita pelo portal WA Beta Info, essa descoberta foi feita por esse portal, na versão do WhatsApp 2.24.13.14, é uma versão beta que eles descopilaram e descobriram que está sendo implantada nas chamadas de vídeos. É, chamadas de vídeos do WhatsApp com realidade aumentada. Vai ser criado efeitos, né, ali dentro de uma chamada, que permitirão que os usuários adicionem elementos divertidos e interativos às suas chamadas de vídeo. Algo bem parecido, pessoal, com os efeitos encontrados no Stories do Instagram. Vocês já exploraram lá os Stories do Instagram, já viram que tem vários efeitos lá que utilizam essa realidade aumentada. No WhatsApp, os usuários poderão, então, personalizar suas chamadas, desativando os filtros faciais dinâmicos, como, por exemplo, também ferramentas de retoque para suavizar a aparência da pele e um modo de pouca luz, né, para melhorar ali a visibilidade em ambientes escuros. Além disso, o WhatsApp está desenvolvendo uma ferramenta para editar o plano de fundo durante as chamadas, o que será particularmente útil para conferências em grupos, onde usuários podem querer personalizar os seus arredores, né, ou desfocar distrações. O que você acha dessa realidade aumentada nas chamadas de vídeo? Vai ser legal? Vai ser, né? Vai ser bacana. Eu gostaria também que o WhatsApp introduzisse na câmera do status, né, para você fazer também aqueles status com filtro, tipo cara de cachorrinho, né, coraçãozinho flutuando. Também poderia ser uma boa ideia implementar na câmera do status. Quem sabe mais para frente, né, o WhatsApp não traga também realidade aumentada para os vídeos nos status do aplicativo, não é verdade? O que você acha? Diz para mim lá nos comentários o que você acha dessa introdução, então, de realidade aumentada aqui no aplicativo do WhatsApp, que daqui a pouquinho eu estarei lá descendo para ler o seu comentário. Estou ficando aqui, amanhã tem vídeo e eu te espero 19 horas aqui no canal PlayAndroid. Fique com Deus, até amanhã, valeu!